Eu acho que tenho um percurso relativamente curioso em relação ao de onde venho e que me pode levar ao que é que eu faço hoje. Eu comecei no marketing em 1990, aliás, em 1988, comecei pelo marketing e fui fazer marketing para uma produtora de vídeo. E rapidamente deixei o marketing e dediquei-me ao vídeo. E no vídeo fiz tudo, fiz edição, fiz produção, fiz realização, fiz guionismo. Toquei, toquei as panelinhas todas que devia para tocar. Até ao ano em que eu fui trabalhar para um projeto numa agência multinacional, estivemos três anos e qualquer coisa a fazer o canal de televisão interno do BCP. Ao fim desses três anos, eu disse nunca mais na vida quero fazer vídeo. Estava absolutamente saturado de fazer vídeo e foi nessa altura que eu decidi dedicar-me mais ao digital. Já navegava, já andava, já andava a olhar para outras coisas e o vídeo estava numaquela fase muito estranha, que ainda hoje tem um bocadinho, ou menos, em que era aquilo. Ou seja, o vídeo era o vídeo. Dali não saía para o lado nenhum, não clicavas, não era dinâmico, não era orgânico, não era nada. Eram cassetes, eram coisas pesadas. Era de uma seta. Eu estava muito mais interativo e muito mais focado nas dinâmicas interativas que já havia. E, portanto, passei para a parte digital. E hoje em dia, mais 30 voltas e mais 30 coisas, acabei por voltar ao vídeo, de forma suave. Redimim-me com o vídeo. Terminou o nosso divórcio. Houve um dia que eu vi uma apresentação de um senhor muito interessante. E a apresentação fez-me olhar para trás e dizer assim, Eu não posso matar isto. Isto ainda é útil. E, portanto, voltei ao vídeo de forma muito suave. E hoje considero-me muito mais um designer, não no sentido de alguém que faz bonecos, de alguém que desenha coisas, mas de alguém que desenha soluções, ou que desenha estratégias, ou que desenha abordagens, ou uma coisa qualquer. E, nesse sentido, eu sinto que fiz um bocado a síntese de tudo aquilo que foi o meu percurso. Ou seja, consegui voltar ao marketing, consegui voltar ao vídeo, consegui, na mesma, empreender o digital e ter aqui uma visão muito mais abrangente e transversal dos meios que nós temos hoje à nossa disposição. E não quero entrar naquela briga do se é digital, se é analógico. E isso fez-se um bocadinho na assinatura que nós demos à Active Media, Easy Digital and Everything Else. Não me interessa, neste momento, não me interessa, neste momento, em que meia que nós estamos a trabalhar. E até podemos trabalhar em vários meios ao mesmo tempo, sendo que o principal será o digital, mas facilmente tocaremos noutras coisas e queremos enver outras coisas. Portanto, hoje em dia sou isto, quer dizer, sou o molho de brócolis de coisas, mas sinto-me perfeitamente bem com isso, porque não estou dentro de caixa nenhuma e sinto que salto facilmente entre caixas. Não sei, não sei dizer em que momento é que eu percebi, acho que percebi relativamente cedo. No outro dia encontrei um cliente, com quem eu trabalho, pai, desde 90 e qualquer coisa, e ele aproveita sempre para contar aos amigos que eu fui a primeira pessoa que ele conheceu que, a meio de um trabalho de edição, dizia, ah, espera aí que eu vou ver o e-mail. E ele já achava aquilo relativamente estranho, e o e-mail, este cara já vai ver o e-mail, mas o que é isto? Eu lembro de alguns amigos me dizerem que isso na internet era uma coisa esquisita. E não sei bem quando é que eu percebi que a coisa ia ser uma disrupção, mas acho que, e isso foi talvez uma das coisas que me fez chatear um bocadinho com o vídeo, foi quando eu percebi que o potencial de comunicação online, o link, o famoso link, clicar numa coisa e descobrir outras, e o navegar, e o saltar entre coisas, e encontrar coisas, e o juntar peças, acho que no momento em que as coisas se tornaram claras, e acho que isso foi muito cedo logo na entrada da internet, que me fez ver que há aqui todo um, há uma forma de uso, há outra cultura, há outra forma de estar, há tudo mais, e acima de tudo há muita liberdade do utilizador e da audiência, que é uma coisa que os meios tradicionais não nos querem dar, e que ainda hoje, quando vão para o digital, não nos querem dar. Querem-nos lá, mas não nos querem-nos lá bem comportados, e não de forma aberta e livre, e etc. Mas eu acho que foi cedo, não sei dizer quando, ou se houve uma epifania, ou se houve qualquer coisa, mas acho que muito cedo, no momento em que eu comecei a tomar contacto, comecei a perceber que aquilo tinha um vibe completamente diferente do que escrever para uma revista, fazer um programa de televisão, uma coisa qualquer, que são das mesmas coisas que eu adoro. Eu sou viciado em revistas, gasto fortunas em revistas, que sou um consumidor ávido de papel, mas lá está, isso tem um âmbito, tem um momento, tem um consumo, que é completamente diferente do digital, e o digital tem outra, é outra coisa, é outra vida. E eu acho que há uma grande iliteracia digital, e tu dizes bem, de facto nas PMEs, ou no tecido empresarial tradicional, eu não sei se há uma iliteracia, ou se é uma falta de perceção da capacidade do digital. Há uma coisa que às vezes costumo dizer, em alguns projetos, ou alguns clientes, que é, tu tens noção das visitas que tens, e dos contactos que ganhas, mas tu não tens noção das visitas e dos contactos que perdes. Porque isso é praticamente invisível, ou seja, tu tens um site mau, e alguém te diz, este site é mau, devia fazer um site novo. E normalmente as pessoas dizem, ah, mas é o que é, também nunca, daí não vem nada. E o daí não vem nada, é logo um pronúncio de que, pois, isto é tão mau, que é óbvio que daqui não vem nada. Mas o que tu não tens noção é, os que lá foram, o que é oportunidade de dizer que tu perdeste. Porque não consegues medir isso, não consegues dizer, olha, das 500 visitas, eram 200 muito interessantes, e eu perdi-as. Não há essa noção. E, portanto, há um bocado esta, há esta leitura enviesada, que é, como eu não recebo contactos dali, eu acho que aquilo não me serve. E como me estão a pedir muito dinheiro para fazer uma coisa, eu acho que não compensa o investimento. Eu não sei se é bem uma questão de iliteracia, se é mais um, ah, não sei, ou pode ser de iliteracia, exatamente, falta de educação da nossa parte, enquanto agentes do mercado, de conseguir explicar a essas pessoas o que é que devem fazer, como é que devem fazer. Não precisamos fazer coisas muito elaboradas, mas que as coisas simples possam estar bem feitas e bem estruturadas, e bem conseguidas, para que quando alguém lá chega, de repente diga, ok, isto é um negócio credível, e vamos a isso. Há muitos negócios também, que vendem tão naturalmente, e têm o seu mercado de forma tão natural, que também quando olham para o digital, dizem, não, não preciso, porque eu vendo naturalmente. E só talvez nas alturas de crise, é que de repente dizem, ah, se eu agora tivesse um site, ah, se eu tivesse redes sociais, ah, e nessa altura depois, estão sem dinheiro para investir. não sei bem se é uma iliteracia, porque as pessoas sabem que existe, sabem que devem fazer, sabem que isso até tem resultados. Há talvez alguma falta de disponibilidade e alguma desconfiança com coisas. voltando àquela questão que estamos há pouco a falar, da questão da falta de controle. Eu acho que há medo, muitas vezes, da falta de controle. Porque quando pões no jornal, uma coisa qualquer, tu sabes onde é que o jornal vai sair, de que forma vai sair, como é que vai ser lido, a página é assim, tem aquele formato. Tu fizeste uma revisão daquilo, parece que há ali uma segurança numa coisa que tem um formato rígido. O digital, tem para muitas pessoas o perigo de que é que está aberto. Aquilo está livre, aquilo tem um acesso, qualquer pessoa pode lá ir, acima de tudo há um pano, as pessoas podem ler e dizer coisas, as pessoas podem ler e comentar. Uma vez alguém me perguntou, posso impedir que as pessoas partilhem o meu site? Não. Não pode permitir uma coisa de azer. E há essa questão do hábito, sim. Essa questão do hábito acho que é muito forte. Em determinados setores, tu às vezes falas com pessoas do marketing e a formatação é aquela. Ainda é uma trilogia muito... Os próprios meios de comunicação ainda estão com muita dificuldade em perceberem o digital. Quer dizer, o Diário de Notícias resolveu este ano passar apenas a online. E tu perguntas, porquê sou este ano? Porquê é que não foi uma decisão, se calhar, tomada há 10 ou há 15 anos atrás, quando teriam outro alanco, quando teriam outras condições, quando os jornais ainda estavam com alguma venda? Porquê é que estas abordagens estão a demorar tanto tempo a tomar? E no momento em que são tomadas, sentes que há, mais uma vez, um pânico associado a isso. Então, não sei. É capaz de... Haverá as duas coisas. Há o hábito. Eu sempre fiz assim, vou sempre fazer assim. E quando não vierem pessoas novas para esses lugares de decisão, de tomada de posição, isso não vai mudar. Portanto, é difícil de mudar. A velha história de que contratas uma campanha de outdoor e o primeiro outdoor é posto a enfrentar a tua empresa. Porque tu precisas de ver aquilo. E quando se faz uma campanha em digital, por exemplo, se faz uma campanha de adwords, de Facebook, etc., é mostrar a campanha, se tens de mandar-os para inscrito, mas se a pessoa não fizer as pesquisas certas, não se encontra. E, portanto, isso também introduz aqui alguns níveis de estou a ser enganado, não é isto, isso não teve resultado. Há de haver um conjunto... Há de haver um conjunto de coisas. Não consigo pôr tudo só dizer que há as pessoas é que não são educadas ou que os mais é que são errados. Há um conjunto de coisas que não consegues muito bem dizer. Mas que, mais uma vez, é um caminho que a nós, enquanto agentes do mercado, nos cabe a responsabilidade de ir educando e esclarecendo, ir apontando caminhos, ir desmontando muitas bombas de relógio que tu encontras. Aparecem-nos muitos clientes que acabaram de fazer o site e, de repente, vêm ter connosco para fazer outra coisa qualquer. E, quando nós olhamos para o site, temos que apontar assim uma lista de coisas que não estão em condições, mas que ele achou que sim. E não se esclareceu, não se informou, não pediu outras propostas, não avaliou. E, portanto, foi pelo mais barato, que era aquilo que eu achava que era o mais correto. e, de repente, não tem problema. Agora tem dois, porque acabou de pagar uma coisa e agora tenho que voltar a pagar. Eu vejo-os de forma muito estranha. Entendo que há uma população que ainda precisa daquele linear. eu próprio, muitas vezes, preciso de um linear. Porque há sempre o dia em que tu não queres tomar decisão nenhuma. E, portanto, a televisão tem aquele papel em que tu te sentas no sofá. É um bocado, feed me. Tanto aquilo. Acho que faz falta, por exemplo, uma opção nos comandos que seja, vai fazendo zapping. porque já nem o botão quer mexer. E, portanto, eu quero me sentar e, pá, vai fazendo zapping. Até eu dizer, para aí. É isso que eu quero ver. Não sei muito bem como é que eu vejo como é que eu vejo o linear porque, ao mesmo tempo, cada vez mais nós temos as outras abordagens que são muito interessantes. As apps, tipo Netflix, outras apps que já começam a surgir de canais, etc. Em que nós, de repente, junto da televisão, passámos a ter que tomar um conjunto de decisões. E eu começo a sentir que já são demasiadas decisões. E tu já tens de ter um trabalho de pesquisa, de descobrir, de ir à procura, de pôr-me na lista, de continuar a seguir, de não sei o quê. E isso está a deixar à televisão... A televisão tem aquele papel de, ok, sofá, aqui estou eu. E, de repente, tu estás em frente à televisão a ter que tomar decisões. A ter que ser muito ativo. E se essas plataformas são interessantes, isso eu acho que é uma abordagem de futuro. Por outro lado, eu tenho muitas vezes esse sentimento de que é... Dá-me qualquer coisa. Onde é que, se calhar, está aqui o ponto? É que, se calhar, num momento... e, eventualmente, a evolução pode-nos levar lá, é que o linear possa ser o meu linear e não o linear generalista. E que, de repente, de acordo com um conjunto de coisas que eu quero ver, com o contexto, com o momento em que eu estou a ver... Sei lá, tu entras em casa e sentaste-te no sofá. Então, se estou no sofá e se são estas horas, eu vou-te dar aqui um linear de coisas que tu gostas de ver. Mas, se andas pela casa, estás-te a arrumar a casa, estás a fazer outras coisas, ou se está mais gente em casa, não sei o quê, se calhar o ecrã pode começar a ter outro comportamento. E, talvez, nessa altura, haja aqui um equilíbrio interessante entre o que é ter uma coisa linear em que nós não temos que pensar ou decisões a mais no processo. Agora, o linear tal como está hoje, eu acho que morrerá num momento em que começarem a morrer um conjunto de pessoas que são as que consomem linear e, porque estão no interior, porque só têm TDT, porque não sei o quê, porque já têm idade, por um conjunto de fatores, é linear. Eu já me faço confusão ver linear. Quando, às vezes, vou para o Alentejo e que só tenho para a visão linear, tu estás a ver uma notícia e alguém diz é o quê? O que é que ele disse? Agora esperas. Porque é às oito da noite para voltar a ver o telejornal. Portanto, há um stress. Mas não sei bem. Não sei bem o que é que... Mas acho que ainda estamos a construir coisas. Acho que ainda estamos à procura de soluções. A tecnologia está a evoluir. Tu vês as boxes. Já vimos muitos projetos. Que há tempos lembravam-me de um projeto. Alguém dizia vamos deixar de ter comandos e nós vamos começar a gesticular em frente da televisão. Aí tu postas a pensar tipo, ok, estou no sofá, quero estar sossegado. Eu tenho que fazer isso. Não. Não queremos. Ok? Portanto, há um fator de entretenimento que ainda continua a ser um bocadinho o despeja-bols. Estou sentado e aquilo vai-me vai-me amenizar qualquer coisa e eu não quero tomar decisões mas não quero ver propriamente aquilo. Quero outra coisa. E isso leva ao vantar. A questão do alinear tem sempre subjacente a questão, efetivamente, do modelo de negócio. E é isso. Ou seja, não há ainda e acho que houve boas experiências. Houve uma série que saiu para aí no AXN há três anos, quatro anos. É que eles tentaram fazer uma coisa muito interessante. Eu não voltei a ver isso portanto não sei se os resultados não foram interessantes se a coisa não corrigou bem ou o que é que aconteceu. Era uma série do AXN onde conforme o país onde estavam a exibir a série os moopies e os outdoors que estavam na própria série eram substituídos por publicidade local. E aquilo era interessante porque de repente há uma há uma uma cena da série que é passada nitidamente na Rússia num país qualquer de leste portanto só está a ver coisas escritas em russo e há um plano que passa por um moopie e tu vês o anúncio de Volkswagen e vês aquilo em português e de repente andas para trás e voltas a ver o anúncio. E depois foi à procura e houve foi uma série que foi produzida exatamente com isso portanto cada país que emitia aquela série a publicidade era posta lá de forma posicionada. Isso terá sido uma experiência e é uma experiência que eu acho que está a tentar descobrir onde é que está o modelo de negócio ou como é que nós continuamos com o modelo de negócio da tal e qual como sempre até hoje que é eu tenho um prime time eu tenho slots de tempo para vender eu vou pôr aqui publicidade e portanto eu para isso eu tenho que ter uma emissão linear em que as pessoas não mexem. Mas quando nós estamos a passar para as outras emissões em que de repente eu posso skipar a publicidade toda posso andar para a frente andar para trás etc. Eu de repente estou a desmontar completamente esse modelo de negócio. E o linear às tantas vai-se aguentar enquanto esse modelo de negócio não for resolvido também porque aí está o calcanhar da coisa estaremos disponíveis para tal como temos o Netflix e pagamos ou o Spotify e pagamos estaremos disponíveis para pagar mais porque é na televisão por ter uma emissão própria por ter emissões sem publicidade até onde é que cada um de nós como consumidores está disponível a ir para que de repente o programador possa dizer eu já tenho as minhas fontes de receita garantidas porque tenho aqui vários streams de revenue e portanto consigo equilibrar isto e posso mudar ao gusto de se calhar não ter publicidade não ter intervalos não ter publicidade de entrada e só ter publicidade no meio ou no fim ou posicionamento não sei eu acho que o modelo todo há um dia deste que o modelo todo vai quebrar e quando quebrar terão que tem que aparecer algumas soluções em cima da mesa mas esse será o grande travão é que é que uma coisa mais linear mais corrida mais marcada com mais ritmos tenha que se manter infelizmente esse modelo de publicidade intrusiva a chegar ao digital e eu não querendo parecer a minha avó mas eu sou do tempo em que a neta era um sítio giro interessante em que as coisas se partilhavam porque sim em que eu escrevia um conteúdo e partilhava com o mundo e não pedia nada em troca disso eu sou desse tempo e vi esse tempo nascer com muito prazer com muito gozo e vi nascer em muitos projetos que eram baseados exatamente nesta economia de partilha sem um custo associado e hoje em dia começa-me a chatear muito bastante mesmo que eu para consumir determinada coisa ou porque alguém quer partilhar comigo um determinado conteúdo me ponha um preço à frente esse preço normalmente é o meu nome o meu e-mail o meu telefone e mais alguma coisa reação pela qual já tenho um e-mail falso para receber algumas e para fazer aqui alguma guerrilha com algumas bases de dados e etc porque aquilo não existe mas isso é uma coisa que me começa a irritar porque eu começo a ver cada vez mais na internet uma força de empurrar de art-selling e já de total falta de respeito pelo utilizador ou pela audiência e isso deixa-me um bocadinho assustado porque foi isso em determinada altura que também afastou as pessoas de outros meios e que também levou as pessoas a fugir de outros meios eu lembro-me de às vezes comprar algumas revistas e até chegar ao conteúdo um quarto da revista é publicidade e podes às tantas perguntar porque é que eu paguei por esta revista porque é que ela me está porque é que me estão a pedir dinheiro se um quarto dela é publicidade e começas a questionar isso e isso leva a que tu gradualmente às tantas vais abandonando meios eu acho que os meios neste percurso fizeram muitas asneiras e a principal delas foi de facto o desinvestimento total em conteúdos o começar a fazer mais barato fazer sem convidada fazer sem etc e a tentar impingir de qualquer maneira e isso leva-nos ao afastamento dessa audiência e depois andamos aqui ávidos a tentar compra-me compra-me mesmo o digital quando há muitas vezes esse empurrar de coisas e que nós pagamos o preço e descarregamos e depois olhamos para o produto e dizemos isto não vale o meu e-mail e andamos nisso há aqui uma altura eu acho que a rádio a rádio está a fazer um percurso engraçado na descoberta ou na redescoberta da sua audiência eu não gosto não sou ouvinte mas admito o valor daquilo que está a ser feito neste momento dos programas da manhã comerciais e afins reconheço-lhes o valor e reconheço-lhes o mérito da tentativa e percebo que aquilo está a ter algum impacto positivo que é um formato mais disruptivo que vai para outras redes que já mete-se no Facebook mete-se no vídeo transporta as coisas e portanto está ali a envolver a audiência de outra forma e com uma abordagem que é realmente transversal e sem medos isso está a acontecer nos outros meios o receio ainda é muito grande e portanto isso não está não 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 é visível é muito difícil ver 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 a coisa é muito difícil dar o valor o valor a isso e nós muito facilmente quando reconhecemos valor em algo nós pagamos eu sou subscritor do Spotify porque adoro ouvir música em condições descobrir nova música etc 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 sem ter ali publicidade intrusiva portanto isso tem um custo tudo bem eu pago em vez de comprar um CD por mês eu pago mensalidade no Spotify eu pago mensalidade no Netflix porque os conteúdos têm muita qualidade e portanto e não tem publicidade portanto eu estou a pagar um serviço eu estou a pagar uma subscrição e as coisas chegam-me com essa qualidade e com esse mérito portanto e mais uma vez eu sou um consumidor agradado com isso eu subscrevo o Medium porque reconheço que no Medium sendo aquilo uma plataforma feita por autores muito diversos aquilo que as pessoas já estão a escrever tem qualidade suficiente para eu pagar uma subscrição mensal e para que os autores sejam ressarcidos do esforço e portanto e que os melhores autores até eu posso decidir a que autor é que quer dar algum algum do meu dinheiro eu acho que aí está um grande futuro em termos em termos de modelo de negócio nós temos que estar aqui um passo atrás à questão da validade dos conteúdos da qualidade dos conteúdos daquilo que estamos a fazer no investimento em termos de conteúdos e o continuar a produzir sem qualidade continuar a distribuir conteúdos sem qualidade seja qual for o meio acho que vai ser a morte vai ser a morte do artista nós felizmente por exemplo na RTP nos últimos anos temos assistido a um forte investimento na ficção nacional e coisas com alguma qualidade já coisas que tu veste de forma muito agradável e dizes ok há aqui um caminho há aqui um rumo estão-se aqui a produzir coisas que são interessantes e depois percebes que as pessoas estão a aderir e portanto não é preciso andar-me sempre a fazer casas dos segredos para que as pessoas adiram as pessoas já começam a aderir a coisas que têm uma qualidade há aqui uma volta que nós temos que dar conjugar isso com o modelo de negócio esse é sem dúvida o desafio esse é sem dúvida o desafio porque obviamente se perceber que um ator está assegurado uma garrafa só porque lhe pagaram aquilo é estranho mas tem que haver outros modelos tem que haver outra coisa tem que haver outra volta pá, não sei não sei se eu soubesse não estava aqui estava já estava em outro sítio eu até me estava a falar com uma pessoa da área de marketing que estava muito contente porque eles iam gastar num filme praticamente o budget todo para esse ano e portanto tiveram que duplicar aquilo e ao que eu respondi isso é interessante e o filme vai passar aonde? ah, vai passar alguns dias na televisão e depois disso pai, tu mordes a língua e aguentas-te e não e não continuas e não desmontas porque eventualmente a primeira pessoa que tinha que ir para a rua era essa pessoa ok porque sendo da área de marketing e tendo tomado uma decisão destas que ele não faz aos dias de hoje qualquer sentido porque não o havia ali e eu acho que isso é aquilo que está a passar em muitas agências agências e-mails andam todas a enfiar a cabeça na areia à espera que passe e e e à espera que isto volte ou que era ou que ou que venha uma varinha mágica não à espera de alguma coisa não a tentar de facto entrar mas como não é a dinâmica deles não é aquilo que eles percebem não é intrínseco e eu acho que isso é fundamental a maior parte das em muitas agências encontra as pessoas encontrar as pessoas da área do marketing que dizem temos que ir para as redes sociais e que de repente não têm um perfil aberto não têm um link de defeito não têm porque rejeitam tudo aquilo mas que de repente querem viver naquilo mas não fazem a mínima ideia de como é que é o comportamento daquilo isto isto é é gritante portanto estão todos um bocadinho com a cabeça na areia nesse sentido e há uma grande o digital é tomado se calhar mais uma vez nas panelinhas tenho televisão tenho não sei o que tenho coisa e vamos para o digital e não há aqui mais uma vez uma visão transversal ou transmídia da coisa que me diga ok eu vou fazer este grande vídeo tudo bem este grande vídeo eu posso pô-lo neste meio mas agora como é que eu posso transformar este grande vídeo em 100 pequenos vídeos e partilhá-lo em 50 mil sítios como é que eu posso capitalizar a produção deste vídeo que vai ser uma loucura e fazer 800 mil conteúdos à volta disto e criar um hype tremendo à volta do vídeo e que de repente quando o vídeo sai fica da gente uau e portanto o meu investimento começa a ser rentabilizado e porque é que eu estou a pôr este dinheiro todo e porque é que eu não desvi parte deste dinheiro para fazer uma ata de outras coisas à volta disto há muito esta continuando nós pensamos em caixinhas nós temos que pôr tudo em caixinhas portanto quando a coisa como as caixinhas não comunicam como não são vasos comunicantes e tu não consegues ter esta leitura comunicante da coisa vais continuar a fazer as neiras porque aquilo continua a não fazer a não fazer sentido e enquanto as agências que estão no mercado não perceberem efetivamente isto não perceberem o potencial que é tu a partir de um conteúdo derivares 30 mil conteúdos 30 mil coisas 30 mil micro interações ações o que seja enquanto isto não for percebido tu estás a enganar clientes e os clientes estão a ser enganados e mais curioso é que depois acabam por ser eles às vezes consumidores de coisas que fazem isto e dizem que giro que giro que giro e fazem nem por isso porque ninguém lhes pôs isso à frente porque ninguém lhes disse isso porque ninguém etc mas para estar no digital eu diria que é preciso uma apetência digital é preciso eu não sou agricultor por alguma razão não é por falta de terra ou não sou arquiteto por outra razão é mesmo por falta de jeito eu acho que nós temos de ter uma apetência natural para a área onde estamos a trabalhar então dizer a alguém que sempre trabalhou em meios tradicionais que agora tem que saltar para digital e se a pessoa não tem qualquer apetência por isso obviamente nós não vamos dar boas respostas aos clientes e se do lado do marketing também não há essa capacidade de absorver ou seja um não tem capacidade de dizer o outro não tem capacidade de contrapor e tanta coisa fica ali há tanta coisa que tu podes olhar e dizer assim isto dava pano para mangas e não dá e depois volta e meia há coisas que são de facto muito interessantes e que são feitas quando tão pouco e de forma tão simples tão sui generis tão eficaz eu faço faz mais às vezes faz-me mais confusão ver pessoas de nova geração que como não passaram por aquilo que nós passámos em termos em termos de evolução quando eu comecei a trabalhar em vídeo eram o formato era o Matic portanto eram umas cassetes deste tamanho que levavam 20 minutos de fita e portanto quando íamos gravar para a rua nós íamos para aí três ou quatro pessoas um carregava o tripé o outro filmava o outro levava as baterias e mais não sei o quê aí se houvesse orçamento tinha mais um que conduzia que ia para curto de estacionamento e dos almoços e etc era uma equipa de quatro na altura estávamos aqui à janela e estava uma senhora jornalista ali em frente que pôs um tripé pôs uma câmera parecida com a tua virou o ecrã para ela pôs o microfone e fez um vídeo para um qualquer programa não percebi que televisão é que era uma mulher estrangeira e portanto ela estava sozinha na coisa e isto de repente torna-te de facto muito interessante tudo aquilo que tu possas fazer e há muitas coisas feitas com pouquíssimos meios onde lá está mais uma vez aquilo que está a contar é a tua ideia e o teu conteúdo a forma como tu estás a fazer os meios que estás a usar se tens muita equipa ou se não tens muita equipa começa a ser um bocado indiferente porque acima de tudo o conteúdo tem que ter a ser tem que ter qualidade eu posso ter posso ter esta câmera e fazer um programa miserável ou entrevistas a pessoas que não têm interesse nenhum e etc ou posso ter a mesma mesma câmera e fazer um bom programa porque tenho uma boa ideia tenho um conceito tenho boas perguntas estou a escolher bem os meus convidados estou a fazer uma curadoria daquilo que quero ver vou fazer edição etc e daí tens bons problemas e não é o hardware ou software já é uma commodity é tipo pá, é o que tu quiser não é? quantos de nós é que tem máquinas geográficas boas e vamos de férias ou vamos só ao telemóvel? porque já é indiferente o que te interessa é o momento o que te interessa é aquele é aquele conteúdo o que às vezes me faz mais confusão é olhar de facto para esta geração nova que já nasce assim já nasce com isto e que às vezes perde a perspetiva do poder que tem nas mãos e isso às vezes aflui-se-me um bocado porque nós temos essa noção porque nada disto existia nós queríamos fazer uma coisa editar um programa ok vinhas gravar não sei quantas cassetes etc assim tens que ir editar vinhas ter uma ilha de montagem que ocupava uma sala ah mas agora queres fazer efeitos era uma linha ainda mais sofisticada custava tudo uma fortuna e depois no fim tinhas uma cafete e agora onde é que tu distribuís isto? não faço a mínima ideia vou oferecer VHS aos amigos e hoje em dia gravas com o teu telefone fazes uma coisa espetacular pões no Youtube, no Facebook, no Insta Stories e tens uma audiência brutal que o transatlântico tenha a dificuldade de sair da sua torre de controle e vir cá abaixo ver o que é que se pode fazer eu ainda admito porque a distância é muita que quem está a entrar de repente tenha falta de capacidade de perceber pá, que está, tens tudo nas mãos tens tudo nas mãos só precisa e já não há aquela coisa de ah, tenho uma ideia mas ninguém me apoia tens um telefone? tens tens um computador? tens tens ligação à net? tens então não me lixe fazes-te à vida? faz porque é só fazer não custa muito há algumas questões muito à volta do jornalismo não interessam-me bem em que meio é que eles estão a ser postos mas começa-se a levantar há uma questão à volta do jornalismo que é se eu de facto se a publicidade já não está lá se o digital é onde nós consumimos e ainda não percebemos o modelo de negócio e se não há modelo de negócio e se as subscrições não funcionam levanta-se algumas vezes a questão de se nós não teremos de alguma forma subsidiar determinadas profissões entre elas o jornalismo para investigação para visão crítica para nos ajudar a pensar seja qual for a plataforma onde isso vai ser posto porque eu não creio que o bom jornalismo ou a boa comunicação política ou a boa comunicação da democracia tenha que acontecer só em meios tradicionais ou pode acontecer mais uma vez em qualquer meio de qualquer forma em qualquer formato tem que ser bom e portanto e tem que ser e tem que ser nesse caminho de nós darmos a novas gerações de facto essa visão crítica essa visão diferente os contraditórios as posições os factos o validar dos factos o apontar o dedo aos factos o combatermos absolutamente tudo aquilo que sejam fake news fake facts por aí fora isso terá que ser feito em determinada altura eventualmente isso não haverá modelo de negócio qualquer que sustente isso e já vi várias pessoas levantarem essa questão por aí e às tantas tendo a concordar com ela se bem que não tenho não tenho uma posição definida sobre isso mas que uma fundação alguém que fundou um público e que mantém o público sabendo que aquilo tem tem prejuízo mas que tem um papel social forte porque é para isso que ele serve agora é preciso que o público também venda ou venda ou que chegue ou que penetre ou que consiga resistir a tudo aquilo que são as pressões à volta dos dos mídias há uns projetos muito engraçados há um projeto em inglês de uma revista que é editada três meses depois das coisas acontecerem e portanto tudo o que aconteceu em outubro novembro e dezembro eles vão editar em março do ano a seguir fazendo exatamente esta visão crítica daquilo daquilo que houve para trás e isso é uma coisa que eu acho muito interessante se isto vai durar muito tempo quem é que vai sustentar isto que a revista não tem publicidade portanto vive de subscrições de assinaturas não é uma revista barata mas não é uma revista cara mas tem um conceito de slow journalism associado e tem esta visão crítica portanto há um conjunto de projetos que vão nascendo e que vão dando um bocadinho de corpo e concretizando esta questão de que nós temos que manter a democracia obviamente e portanto temos que informar as pessoas temos que as educar temos que as alertar temos que lhes dar contraditórios temos que lhes dar factos para as coisas isso pode ter que acontecer pode ser que acontecer pelos players pelos mídias pelos cidadãos como é que eu vejo a democracia eu espero vê-la bem eu espero vê-la bem espero não ver coisas como estamos agora a ver por exemplo no Brasil em que se estão a repescar frases do candidato que foram ditas durante a campanha e tu tens que olhar para aquilo e dizer e perguntar-te como é que é possível que isto não seja levado a sério e como é que é possível que se tenha votado nisto porque aquilo que é dito é muito grave e portanto o que é que falhou aqui no meio do processo falhou muita coisa porque é que falhou no meio deste processo para isto ter acontecido desta forma e nós não podemos permitir que isso aconteça portanto de alguma forma se calhar algum dia vamos ter que subsidiar um jornal ou dois ou manter há projetos de crowdfunding porque é que eu não tenho às tantas um projeto de crowdfunding que suporte uma determinada equipa de jornalismo que investigue alguma coisa não faço ideia mas a bem da democracia eu espero bem que essas coisas floresçam e que também do lado da política existe efetivamente a capacidade de olhar para os novos meios que já não são novos já tem 30 anos porra temos que lhes deixar de chamar novos eles estão a caminho de já passar a maioridade portanto já estão para lá mas que entrem nesses novos meios mas de facto com uma atitude muito positiva e muito escoercedora e muito educadora e muito adequada àquilo que são as gerações que vão entrar e que ou deixam de votar por isso simplesmente portanto isto fica entregue e nós olhamos para as abstenções e elas vão crescendo e nós não queremos isso tanto queremos que eles votem queremos que eles escolham queremos que eles façam queremos que eles construam alternativas queremos que outras pessoas surjam na vida política e pública da nossa democracia para ela são sempre os mesmos não é? fazes olhos e há um novo candidato quem é? aquele recantado outra vez já o vimos não queremos queremos outro queremos alguém fresco queremos alguém com novas ideias uma nova abordagem queremos outra coisa agora de onde é que essas pessoas vão surgir? não sei eu sou um otimista por natureza ou na maior parte dos dias sou um otimista nos dizem que eu sou pessimista tipo não vale a pena falarem comigo porque é daqueles dias que não há nada a fazer mas na maior parte das vezes eles são um otimista depois adoro distopias enquanto obras de ficção acho que são sempre todas muito interessantes eu reconheço que há um conjunto de perigos que podem adivir exatamente da nuvem em que nós vivemos da nuvem que nós queremos viver porque é vantajosa porque é fácil porque já não nos vamos ver a trabalhar de outra forma e ao mesmo tempo acho que essa tomada de consciência e sendo um otimista nos vai levar a de alguma forma ou em algum momento exigirmos ou a termos capacidade de tomar ação para resolver coisas que não se venham a tornar uma distopia acho que teremos essa capacidade enquanto enquanto humanidade quer acreditar nisso ou se calhar precisa acreditar nisso porque se não acho que às vezes se nós olharmos de forma muito calculista para aquilo que nos espera eu acho que não esperava muito não se ver subir aqui ao oitavo andar e resolver o assunto de uma vez e ficar resolvido porque pode ser de tal forma assustadora e eu tenho muitas pessoas próximas que vivem e passam a vida a alertar e a falar disso e etc esta questão do RGPD apesar de tudo lançou aqui alguns alertas deu-nos alguma alguma sensibilidade às coisas portanto deixou-nos um bocadinho mais atentos já às vezes as pessoas mesmo que continuem a fazer o mesmo mas já sabem onde é que estão e muita gente não fazia a mínima ideia de onde é que estava onde é que estava metido e eu quero acreditar que nós enquanto sociedade enquanto humanidade enquanto países democráticos vamos conseguir resolver isso quero acreditar nisso sou um otimista porque caso contrário será é muito pior que uma distopia acho que nem a mais bem construída das distopias lá consegue lá consegue chegar porque será porque será tenebroso aquilo que tu hoje em dia já consegues fazer se ligares coisas e estando só uma pessoa em controle e que de repente ligue tudo hoje em dia não custa muito em que tu ligues tudo e que possas pura e simplesmente destruir a vida de uma pessoa isso é obviamente muito assustador mas eu quero acreditar que nós vamos resolver isso e que vamos conseguir por travões por algumas barreiras ganhar consciência eu estive em Barcelona em abril em um evento que anda muito à volta tem sempre uns títulos muito divertidos e é um evento engraçado que é o IAM o Internet Age Media o Internet Age Media e que traz e que traz para debate um conjunto de gente desde sociólogos filósoficos catedráticos tecnólogos geeks e discute-se um bocadinho de tudo e uma das coisas que se discutia este ano é que efetivamente tu és educado para muita coisa para conduzir um carro a ler a escrever etc mas ninguém te dá propriamente educação para tu usares os meios digitais redes sociais partilhar dados presenças etc são coisas que tu vais aprendendo que ainda estás a aprender são coisas que não são constantemente em mudança e portanto tu de repente pegaste uma ferramenta era um telefone se bem que lembras tinha uns números e uma alta fazia umas chamadas mandava uns SMS depois de repente tira fotos depois de repente partilha as fotos depois de repente a coisa explodiu e aquilo que eu menos devo fazer no meu telefone como toda a gente é telefonar 1% das ações que eu faço com o meu telefone por dia e isso é algo que é completamente novo e que nasceu ao mesmo tempo que nós estamos a aprender e portanto ainda não temos aqui uma grande maturidade no uso da coisa estamos a crescer com isto nós estamos a crescer ao mesmo tempo que a tecnologia está a evoluir estamos a fazer tudo ao mesmo tempo que estamos a aprender e tendo agora uma visão que de repente um bocadinho assustada quer dizer espera o Facebook sabe tudo o Google sabe tudo o Instagram já sabe tudo e como é que eu fico nisto de repente assalta-nos a questão da privacidade dos meus dados etc ganhamos consciência dos dados e que volto a dizer eu obviamente quero todas as facilidades de pegar no telefone abrir uma aplicação de comida e ela me dizer logo estás na FlipFolk certo certo e está aqui os teus restaurantes preferidos sim é só clicar é obviamente que adoro isto e não me vejo a viver de outra forma ok é quase o desejo é quase que outro não é é que de repente alguém bate à porta é o almoço de dois muito obrigado está bom ou outras coisas do género nós já vimos algumas a Uber por exemplo e é fácil quando nós picamos para pedir um carro muitas vezes ou a maior parte das vezes os destinos já estão de acordo com a hora do dia e portanto se eu peço ao final do dia o primeiro destino que ele me põe é casa porque já é um hábito e isso é fantástico só tenho que dizer sim claro que é casa ou que eu possa um dia olhar para a minha agenda e dizer assim se vais ter uma reunião fora com o trânsito que está vou já mandar um carro e que de repente só me diga está lá fora à espera podes ir andando é óbvio que eu quero isto desejo isto são facilitadores da minha vida e são coisas que me podem dar muito mais tempo numa data de outras coisas agora obviamente não quero que isto possa ser usado contra mim de alguma forma eu acho que é isso que nos está a assustar um bocadinho neste momento que é prever isso e portanto é esse passo ou é essa ação que nós vamos ter que tomar e que tomaremos um dia destes quer dizer ok eu quero isto mas eu agora quero isto de forma que isto nunca na vida possa ser usado contra mim ou que me possa pôr em causa ou que me possa pôr em xeque ou que me possa tramar e portanto isso nós não queremos mas pronto eu sou um otimista e acho que nós vamos resolver isso